E aí galera, hoje eu estarei apresentando esses novos modelos de LED que tem disponível no mercado Esses aqui são os modelos T10, os modelos Torpedos, esse aqui é o modelo de um polo da luz de ré E esse aqui é o modelo H7 do farol Agora eu vou listar algumas diferenças aqui entre os dois modelos Esse modelo mais antigo, ele vem utilizando um soquete de plástico E o conector dele aqui é de um material bem frágil E o que pode acontecer? Pelo soquete ser de plástico, dependendo do calor que faz a lanterna Ele pode ressecar aqui o material e aí ele acaba desfarelando E já aconteceu comigo várias vezes, às vezes você vai tirar o LED do carro Vem só o soquete, o LED fica lá no farol Quando não cai dentro do farol, aí perdeu É complicado E outra coisa, esse LED aqui ele possui polaridade Ou seja, você colocou de um lado lá e ele não acendeu Você tem que inverter o polo para que ele possa acender Agora esse modelo aqui, ele já vem equipado com um soquete de alumínio O conector dele aqui é de um metal de melhor qualidade E ele não possui a polaridade Então qualquer lado que você colocar lá na lanterna, ele vai acender Então uma passada aqui, esse aqui é um modelo antigo de torpedo Modelo mais novo, que já vem com um resistor integrado, cambus Que evita alguns erros no painel E também evita de, tem alguns casos que o LED fica um pouco energizado Quando você desliga ele Esse aqui é o modelo de um polo da luz de ré mais antigo Esse aqui é o modelo mais atual Essa aqui 달� sucks Então você acha que o lado? Isso aqui pra você Então toda hora Então só coisa Então eu posso entrei Eu gosto Você é meu olho Você é isso